Oi gente, eu sou a Ashley Alex e no blog de hoje eu vim ajudar algumas meninas porque elas falam que os pais delas não deixam elas pintarem o cabelo aí eu vou ajudar vocês a pintar o cabelo com um remédio que sai muito rápido depende do seu cabelo se for secolhoso eu ia pintar metade azul e metade roxa, mas não tinha azul de metilene então eu vou pintar com violeta genciana deixa eu focar focou? focou meu Deus, essa ponta vai dar então gente, pra começar vocês precisam de hidratação, creme ou condicionador, no meu caso eu vou usar condicionador mesmo porque quem tá cá pra cacete na moral pega na tua mão, mostra pega na mão, mostra seja esperta aí depende de vocês tipo, se vocês querem escuro, claro no meu caso é mais que isso é a metade do meu cabelo, eu vou pintar só a metade se der tudo, tu pinta tudo minha mãe vai me matar o que eu não faço pra não apanhar, né? ai tá no piso a mãe vai me matar beleza eu esqueci de comprar luvas, então as meninas vão sujar as mãos deixa eu vir aí atrás se eu quiser vai vir as duas vai vir enfim ó, o tempo de duração pra vocês que ficam se perguntando ó, se o cabelo for oleoso você precisa lavar muito aí, se o cabelo for oleoso vocês vão precisar, tipo lavar umas três vezes por semana então sai mais rápido aí como meu cabelo é seco vai passar mais tempo eu já pintei uma vez mas saiu muito, muito rápido eu acho que é porque eu passei por cima do vermelho, né? abre aqui pra mim gente, me sigam nas redes sociais no Instagram, no Facebook ó, a cor aí dependendo de você se o cabelo é muito escuro, muito claro é dependendo da quantidade tira, dá e essa isso já tá vindo ó, eu vou usar essa quantidade de condicionador eu acho que é o suficiente pra metade do meu cabelo eu só vou pintar a metade eu vou pintar a outra metade de azul de metileno mas não tinha não grave não, não grave não ai meu Deus olha em pau então, gente é muito barato vende farmácia o meu foi R$2,50 é que eu parti de R$3,00 pra mim já tá caro me ajuda, me ajuda, me ajuda toalha, 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 toalha toma, dá eu te viro aí ó, eu coloquei essa quantia que eu acho que é o suficiente, né meu Deus parece tinta de caneta quando a caneta estoura ó, que bonitinho o filme aqui alguém quer pintar o cabelo comigo? eu nunca vou passar vergonha sozinha amigas servem pra isso ah, sim, né eu vi muita menina falando eu vi muita menina falando perguntando assim se meu pai se eu tinha implorado pro meu pai pra pintar o cabelo não, eu não implorei não porém, né eu falei eu achava que saia mas tá saindo é porque eu não pintei pintei com tinta foi hidratação matizadora a menina eu vi caindo lá atrás eu tirei minha concentração na moral é, bota só acho que tá bom meu Deus tá muito escuro tá escuro? vai não? vai ficar massa é porque tu adora, né era pra ter ficado mais claro segura aqui se tu botasse mais ficava no cabelo inteiro botava no cabelo tudo era bota mais não, eu sempre fiz com um lado de uma cor e outro do outro assim, eu pinte o cabelo pinte o cabelo todo porque ela não tem o que fazer, né gente é mais fácil fica bonito o cabelo todo, hein de roxo é porque uma e meia cor não vai ver uma com a outra é então vai o cabelo todo vai usar o cabelo todo mesmo vai o cabelo todo mesmo acho que precisaria de mais funcionador então peraí que eu vou vamos mudar de plano, galera o cabelo todo então vou cortar e tu vai botar mais vou cortar um botão em pausa e tu vai botar mais coisa ali, beleza? aham ai, vai com calma tá gravando? ai meu Deus é porque eu tô sem a taquinha vai dar, deixa tem futuro não quer vocês vão começar por trás mesmo? é, né? tá aqui sem futuro preparou uma parte assim meu Deus, sei já, mas a toalha nem começou peraí, deixa eu me arreitar porque o importante é eu não me sujar ah, tá isso vai dar uma merda é muito fofinha eu fiz a da hora vai dar uma merda, vai mas eu nunca fiz mas eu nunca fiz mas eu não tenho que vocês nunca falam que preste vai ratir eu sigo que tinta fala que é tinta esse bagulho é roxo violeta exigenciana eu já ia esquecendo esse remédio, gente fala que é um remédio olha, violeta exigenciana o azul de metileno é a mesma coisa tem que fazer a mesma coisa só que azul eu vou fazendo assim tu vai passando vai começar pra aqui? é deixa eu defender meu rosto hoje eu faço como? o negócio era mandar Isadora vir o negócio era mandar quer vir Isadora eu acho que eu sou bota em pausa aí peraí vai então só metade vai tu fala pra cabeça vai botar cabeça, criatura ai não tô sentindo fez ai 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 é gi meu deus é gi que tá fazendo ai meu deus eu botei só a tinta em cima aqui, né é porque eu vi vocês fazem uma meleca ó cuidado tem que mudar a mão vocês são muito burras sai daí sai me dá o cabelo de Ashley é, deixa eu aqui ó aqui ó por isso que eu precisava falar e precisava de novo minha mãe vai me matar na moral eu detornei o condicionador dela não faça isso sozinha em casa criança peça o condicionador a sua mãe na moral minha mãe vai me matar me juro chega assim ai imagina do nada cadê o condicionador ele passa aí cadê o coxo não é nada não a pele de depois ó peraí eu ia atrás juiz peraí eu vou sentir que vocês estão malacando minha testa não eu não só eu só gi ai não deixa meu deus tá tão velado sucede pô não vai eu tô com duas semanas não funciona pronto bora a outra mecha já é depois né pra me comprar assim eu vou botar essa caixa aqui no meio você tá uma merda tão grande é que eu não partidei desse vídeo não eu tô fazendo maravilhosamente aqui eita gente é seu cabelo é menos sorte é o cabelo inteiro né é então eu tava e vocês que fizeram tudo se quiser contar é isso contratar galera é só chamar só eu não recomendaria nem eu é tá com cara que não vai ficar roxo não só na raiz não vai ficar roxo não vai ficar roxo a raiz é que é roxo eu tenho certeza isso aqui é só tá rarra e não mais porque não é deus aqui é apenas eu não tu que tava desse lado eu sei não o meu hoje tá beleza agora eu vou deixar uns 10 minutos eu acho aí depois eu uso depois eu tiro o excesso e eu mostro pra vocês como ficou quando ele estiver seco tá como é que a gente vai na raiz vai levar a mão vai gente eu tô precisando cuidar você já viu a minha mão é porque eles estão filmando é porque é é é é é burra tá tá não você se pinte todo roxo que já era ah olha tem ué já era ficou mais bonito ficou roxinho agora era roxão agora ficou roxinho gente cala tua boca tô falando merda vai gente vai embora vai lá lava tua mão vai não mexe não vai lavar tua mão tá eu vou dar pausa porque vai ajudar ela a lavar a mão deles eu vou botar em pausa meu deus não tem pausa não pra eu ter que me dar as parede faz deixa pera aí vai tirar agora do cabelo não tira agora não não passou o tempo não passou passou vai as meninas estão já chorando porém não saiu da mão delas mas vai sair depois pra sempre é muito tempo né eu não soube gravar não é o Isadora vai sair com tua mão pra tu gravar peraí deixa eu sair com a minha vida vai agradecer que eu vou passar mas não sei não gente eu quero ver o que eu vou fazer com a marquinha do Adela o Isadora e o Tô Zaneta ali vai por que? eu vou ter bom vai vai e a toalha esfrega direito vai ajuda ali gente vai 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 ó o negócio é só tirar o excesso é pra tirar tudo não então já tá bom tirar ai meu olho puxa é teu cabelo bem vindo da piscina saudade da piscina da minha filha uuuu 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 parara calatura ah ôgiii meu olho isso tá gravando tá gente lembrando eita calma não pra que eu tô fazendo com a sua imagina se não fica roxo tá bom tá bom imagina se não fica roxo eu me imagino não fiz a toa não minha mulher tá roxo a toa não né por aí não tá roxo mas também não tá roxo vai dar alguma coisa olha minha mão tá com esses negóciozinhos peraí xipoca aqui na minha mão mostra aí ai olha esse negóciozinho que tem que negócio que meu pai manda sua mão deixa eu botar aqui eu sou ruxa sai daqui não sabe que não sai vai ter que na moral mas destruiu aqui o banheiro calma tá lindo assim que eu não me sopa muito essas horas mas beleza não foi ela que disse então falei com ela mas ela que já adora de grama não eu vou achar cadê o rosto minha avó vai me matar a menininha caiu agora é pro quarto eu disse que esteja minha avó disse que eu vou dar eu vou botar outra pausa aí quando você estiver no quarto já coisa quando ele tiver 20 anos e ele tiver seca eu mostro tchau então gente ficou assim ele molhado não dá muita situação não não dá muito efeito não mas ele já secou e eu consegui tirar da mão das minhas amigas ó só ficou as unhas mesmo mas ficou bonitinho ficou bonitinho e eu tô me achando eu acho que o azul de metileno fica bonito também fica muito bonito eu ia pintar um lado azul e outro roxo mas não tinha vou me achar essa é assim ó então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e deem ideias no instagram pro próximo vídeo na última foto